Eu represento o Pernambuco fazendo põe das ferras Aí no Dianbupi, recebe a Câmara do Boi Já passa a volta, vai Bruno Ele muda a roda de Diego, a minha irmã que apagunçou do roda de Diego Desce Bruno, vem Molo, vem Molo Vai Bruno Silva, chama na direita o Pernambuco Essa aqui vai desfinando o Pernambuco No sangue aperta, vai na cheira a Dianbupi Desce a dupla, vai no Boi, representa Acaba em todo o forró, Câmara do Pernambuco A West descendo, e verde Vai pra baixo, a música Meridional, chama na Câmara do Pernambuco Olha o Boi Olha o Pernambuco, e verde, o que vem demorando O Bracal, temos o sangue aperta, ele vai descendo o motor Vigia, que é terra, ele passa a volta, na Câmara do Pernambuco Vai Vigia, vai Vigia bonito, vai o Pernambuco descendo Vai pra baixo, a verde, o chama na canhosa do Pernambuco E foi embora Deixa a maçã, deixa a maçã Agora trabalha, vai controlando, vem aí Carro, Rodrigo, vem ali o carrão Renan, na ponta do protetor Passou a falta sensacional, vai com tudo agora Tá com você garoto Tá na sua mão Solta a potência no Brasil pra fazer Valeu Valeu oi Valeu oi Eu tirei um boi no derby, e na rodada de classificar E perdi, cheguei no caminhão Até ela te viu Eu cheguei estressado, eu disse Meu Deus do céu, o que deve estar acontecendo? Eu não estou conseguindo colocar esses bois Só na rodada de classificar que eu estou perdendo E graças a Deus, meu Deus Foi lá, bateu no sininho dele e deu certo Graças a Deus, se tornei campeão aqui Que eu vim pra cá só pra correr uma senha E graças a Deus, uma senha Consegui se tornar primeiro lugar da BQM Primeiro lugar da Vaquejada Eu vim só pra não deixar ela parada em casa Pra correr o X1 enquanto gera a próxima semana E graças a Deus, Deus me iluminou Saber que a Belinda vai subir no leilão no final de semana E vender a banda dela pra mim Dói no coração É verdade, eu estou me dizendo Dói no coração, mas se Deus quiser Se o dono que for Comprar a metade dela Vai bater no coração também Vai deixar na minha mão, se Deus quiser Vai trobar o salado do Carlon E vai ter a metade do Carlon também Tomara que ele faça meu salado dobrado também